O que que é isso? Costelas, estamos aqui? É, elas falaram pra eu fazer um... Vai ser peixe com peixe? Mesmo? Vamos focar no quiabo? Vamos. Porque a gente vai estragar o peixe com bino. É, eu acho também. Quem não tem cão, caça com quiabinho. Não é? Camarão, quiabo... Tá quase lá, não tá? Oi, capitão. Hoje a gente vai ter uma entradinha que vai ser um caldinho de tacacá com quiabo tostado em cima. Caldinho de tacacá ou de tucupê? De tacacá. Ah, vai ser tacacá então. Com camarão. Porque tacacá é um prato. Isso. A gente vai tentar trazer isso numa entradinha, tipo um caldinho com um quiabo tostado em cima. Aí de prato principal a gente vai ter o peixe pirarucu, bem crocantezinho com a crosta. A gente vai fazer uma farofinha... Pele pura, chefe. Mas vocês estão cortando com a pele o peixe? Vai botar pele? Sim, a gente vai deixar ele. Não é muito grossa a pele? É, super grossa. É a do pirarucu. É que tá muito difícil de tirar. A pele? É. Pronto. A cara dele. Vamos ver, eu consegui cortar na metade. Vamos ver, agora eu acho que não consigo tirar. Vai, vai, consegue sim. Vamos lá, vai dar tempo. Tá, e a gente vai servir com um vinagrete de feijão manteiguinha. Uma adição, bem tradicional. E vamos fazer uma farofinha de castanha do Pará e de sobremesa a gente vai fazer um bolinho de açaí molhado com, eu esqueci o nome da fruta, que a gente recebeu no saco, bem molhadinho e um sorbê de cupuaçu. Já estão fazendo o sorbê? Já tá na máquina? Vai entrar agora. Tá feliz, tá contente que tá o menu? Ah, eu acho que sim. Vocês estão bem organizados, as praças aqui. Sim, só a gente tá um pouco aflito com... A Júcia tá com o peixe, encerrando o peixe aí, batalha, a Júcia é guerreira. Eu tô acostumada a fazer peixe, mas esse peixe aqui, né, chefe? Esse peixe é embaçado. Nossa senhora. Ele é corudo, né? Cuidado com o ponto dele, viu? Só não destrói esse peixe, tá? Não. Vamos, então tá. Eu tô perdendo muito tempo pra tirar a pele, mas essa pele tem que sair. Estéfano do céu, eu amo esse peixe aí. Apavorada. Jú, calma. Calma, você já faz isso, fica tranquila. Gente, o que você viu? Então, a da equipe azul, eu achei que eles estão bem coerentes, assim. Hum, que bom. Então, entenderam com que ingredientes tem que trabalhar e que tem um conceito, é isso? É conhecimento. Eu ouvi vocês falando que eles vão fazer uma poqueca. É uma poqueca, com a barra da terra embaixo, dentro da folha de tarioba. Vai farofa dentro? Não, eu acho que ele vai fazer tipo um pirão, né? Vai hidratar, vai hidratar dentro. E a equipe amarela, vocês foram lá? A gente foi também, eles vão fazer um caldinho de tacacá. Essa é a entrada? De liabo. Quiabinho tospado. Hum, o que você achou? Eu não acho que o chá vai bem também dentro de uma cara desse jeito. Eu, quando ela falou caldinho de tacacá, eu até falei, olha, é caldinho de tacacá ou tucupi? Porque o tacacá é o prato completo, né, que é uma coisa só. Ela acha que ela não entendeu direito. Ela acha que o tucupi é o tacacá. Xiii, que confusão. Ai, Manoel. O quê? Dá pra tirar a pimenta lá? Acho que deve estar boa já. Eita, é verdade. Vou tirar agorinha. Meu bolo tá entrando agora, Manoel. Boa. Meus processos estão prontos. Agora é só esperar o bolar sal, sorber na máquina, corro pra outra praça. O que você quer que eu faça? A pimenta, vê quando a Manoel se ele tá fazendo, senão você pode finalizar ela. Não, ele tá mexendo com o jambu. Porque ela já, ali, ó. Cadê a pimenta? Nindie Ellen, tá ali, ó. Você vai bater ela no liquidificador com tucupi e eu vou te dar um pouquinho dessa fruta aqui. Pode ser no mixer? Pode. Carol, você já começou o bolo? Já. Tá, obrigada. Ai, louca. Eu joguei a gema no lugar errado, velho. Ah, você bate separado. Eu bato separado, você bate como? Junto. Faz a sua, faz a sua, faz a sua. Eu nunca fiz bolo de açaí, na verdade, eu tô metendo louco. Porém, eu faço pão de ló, eu faço massa manteigada, então vou meter os dois ali e vai sair o bolo de açaí e vai ficar bom. Me apaixonei, quando vi nos seus lindos olhos brilhando em minha direção olhando, eu não resisti a você. Como é que é a Dielly? Me apavorei. Viu, a Dielly também é fera, ela é arretada. Ó meu peixe, como é que tá bonito aí, ó. Ó, tudo que eu queria pra mim hoje. Agora eu só vou engrossar a minha parada, ó. O peixe já tá aqui pronto, o caldo também pronto, a base, vou botar pra lá e vou só corrigir o sal. Que peixe é esse? Isso é o pirado-cú. Tá bem gostoso. Galera, falta 15 minutos pro primeiro prato. O quê? Peixe, vamos começar a empratar. Então beleza. Ana, limpa uma praça aqui pra empratar. Não tô aquela, né? Então pra lá e pra cá, vou ajudar a fazer o que que for. Gente, vamos correr com o principal, tá? Tá. Dielly, corre com a goma aí. A goma ainda falta, ela tá meio mole ainda. Eu vou pra lá montar já. Aí, Dielly, enquanto você estiver pronta com isso aí, você consegue me levar lá? Consigo. Vou, mamãe, já vou. E uma colher? Sim. O Emanuel me apressando com essa goma e eu tô aqui, ó. Tá, já estou indo. Fazendo loucamente. Pega os potinhos pra goma. Não, a goma vai dentro. Vai dentro? Então manda bala. Só que lembra que tem que dar pra cima. Mas primeiro era a goma e depois o caldo. Ai. Não, não tem problema não, vai no fundo. Então vai, vai rápido. Tem que ver, tem que ver. Joga uma aqui pra gente ver como fica. Bora, Sage. Enquanto os cozinheiros amadores correm contra o tempo pra finalizar o prato de entrada, os convidados para o júri artístico e regional começam a chegar pra essa grande festa. Pra completar o time de jurados, recebemos o chefe Paulo Soares, da Le Cordon Bleu. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, Thiago? Como que tá? Na boa? Tudo bem. Muito obrigado. E aí, Paulo? Tudo bem, né, cara? Como vai? Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo. Bom, Emanuel, Stephanie, em dois minutos eu libero o serviço, tá? Sim, Ana. Dois minutos, quinze entradas prontas de cada lado. Tá dominado, gente? Tá tudo certo. Tudo bem, Emanuel? Tá bom, Ana. Dois minutos. Tô liberando o serviço, tá? Boa sorte pra vocês. Emanuel, Stephanie, a partir de agora, quinze minutos pro principal, tá? Sim, Ana. E vai começar o serviço desses aqui. Podem entrar, por favor. Olá, é um tacacá tradicional e a gente sugere que tome com as mãos. Não utilizar talheres. Uai, tinha camarão de Helen? Tinha. Ah, entendi. Eu tenho certeza que não tinha um camarão naquele mercado, senão um camarão seco. Eles pegavam todo o camarão. Eu peguei, eu precisava, ué. Sobrou seis unidades. Não, não tinha nenhuma. A gente fez vegano, a gente trocou. O que o trato era dividir, né? Metade do camarão que eu usei, eu voltei pra geladeira. A gente pegou, trouxe e levou. Claro que tem. Eu devolvi na mesma hora. O que sobrou, eu devolvi. Ah, depois começou. Ah, depois começou, é claro. Só tinha dois pacotinhos. O meu negócio era de camarão. Pô, mas aí era um ser um nosso, pô. Não sei se ela fez na maldade, mas assim, podia pelo menos ter avisado que pegou tudo o camarão e que pelo menos foi ter avisado que devolveu. Eu sei que é uma competição, mas pô, vamos jogar justo aí, né, galera? Ai, para, né, Seja? Eu não tô aqui pra brincar de casinha, não. É? É na manteiga, né, Jú, se você quer a banana? A banana fritinha na manteiga, aham. Assim? É. Jú, se foca no peixe. Olha o peixe, por favor. Eu tenho que terminar esse caldo aqui, Estela? Não, Jú, o peixe. Agora, a gente vai ter que entrar só pra gente ver o estado dele. Olha ali, ó. O Lucas vai no caldo. O Lucas vai e já tá acabando. Vai, Manda, o que que precisa no caldo? Eu não sei. Pergunta pra ela. Então, se tu puder buscar pra mim, cúrcuma. Cúrcuma? Cúrcuma. É, é, qualquer coisa que eu possa atingir, a cúrcuma é boa. É uma boa opção. O caldo não se faz em pouco tempo. Ele precisa apurar, ele precisa trazer sabor, ele precisa cozinhar por bastante tempo. O relógio está correndo e as equipes precisam terminar o preparo do prato principal. Enquanto isso, as entradas já estão sendo servidas pra serem avaliadas. Bem, esse aqui é o time azul e esse aqui é o time amarelo. Esse aqui é o tacacá clássico e esse aqui é o cuquiaba tostadinho. O cuquiaba clássico mesmo. A cor tá bem diferente, né, gente? De um pro outro. Tô provando. É que eles não botaram goma, né, nesse caso? Acho que colocaram, mas muito ou pouco, né? Ou não? Ou diluído demais. É, diluíram. Nice. A única coisa que eu achei do amarelo é a goma bolota. A goma desse jeito foi mais pra embelezar o prato e não pela, realmente, a consistência de como realmente é o prato. O azul, eles não trabalharam tanto que o cupi. Eu acho que o jambu tá um pouco mais fibroso, assim, faltou cozimento. E do amarelo, eu já achei o jambu mais cozido, o cupi mais trabalhado. Os dois estão bem gostosos, né? Só que isso aqui, o clássico, representa mais o tacacá. Esse aqui é o clássico mesmo, né? É, isso aqui já é uma fusão, né? Já tá mais temperado. Temperado, é. É um tacacá. É. Esse ela chamou de tacacá, né? É porque, assim, fazer um tacacá clássico é um risco muito grande, né? Porque eu vou servir um tacacá na mesa. Então as pessoas já têm o que é uma imagem de um tacacá pronto. Então eles se propuseram a isso aqui, desse aqui, né? Foi o do pessoal de azul. Eles aqui não se propuseram a fazer um tacacá e não serviram um tacacá. Eles lembram o tacacá. Mas, como a gente fala, cada vez que a gente faz degustação desse jeito, a gente come isso, depois vem outro prato, às vezes a coerência do menino muda a ideia, depois na final é o sobremesa, muita vez o sobremesa que decide. Estamos só começando, né? É isso aí, é isso aí, hein? Me come muito cuidado. Sim. Porque ele é delicado. Vai finalizar com... Com a formiga, eu vou pôr. Acabou, então? Acabou. Deixa eu mentir esse aqui, então. Vamos ver se falta ação. Tá no pouco. É, falta ação. Tá pronto aí, Emanuel? Tá quase, Ana. Dois minutinhos pra eu soltar, tá bom? Tá bom, Ana. Stephanie, dois minutos, hein? Tá bom, Ana. Começa eu, a Gisele, a Luma, correndo, empratando. O que é isso aí em cima, meu Deus? Formiga! É uma formiga. Ana, você nunca experimenta nada. Eu já experimentei formiga, eu amo. Eu fico com gosto de você, porque nunca ninguém te dá um prato. É uma corredinha? Resolvemos colocar uma formiga pra finalizar o prato. Tudo bem que é regional, mas formiga, né, gente? Olha, será que isso é bom? Foi uma em cada. Ok. Ô, Júlio, mas vamos botar mais bonitinho assim? Não, essa folha de pônto não tá muito bonita, não. Não tá mesmo. Querem a mini folha? Não, também feio, também feio. Tira, 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 tira. Não tá bonita. Tira, é a Stephanie que manda, ela falou não, então não. Aqui, ó. Mas ela tá falando que não, Júlio. Não precisa do sabor. Ela tá falando, ela é a chef. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Não tem broto de coentro? Tem. Então, broto de coentro, se der tempo, né? Vamos tirar, tirar, tira, 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 tira. Acabou o prato principal, gente. Em 15 minutos a sobremesa. Tô liberando o serviço. Por favor, podem entrar. Muito obrigada. Última etapa, gente. 15 minutos pra sobremesas, ok? Ok, Ana. Gente, isso aqui é uma poqueca com vinagrete, com a fruta que a gente precisou utilizar. E eu quero que vocês deixem uma pimenta em cada mesa, tá? Tem uma pimenta aqui, vocês deixam uma em cada mesa. Diga que é picante. Cuidado, não botarem muita. Restam agora apenas 15 minutos pra finalizar e empratar as sobremesas. Os garçons já estão servindo o prato principal de cada equipe pra serem avaliados pelos jurados e convidados. Esse pirão tá bom, né, gente? Muito bom. Nossa, uma pimentinha, gente. Isso aqui tá sensacional, meu. Tá muito bem feito. O pirão tá bem feito. Muito gostoso, não está pra fazer isso. Isso aqui conta a história, viu? Esse prato é do azul, né, gente? Que meia azul. Pra você ver, o mesmo peixe, dois pratos completamente diferentes, né? Aqui rolou um caldinho de peixe também, né? Parece no feijão. Mas lembra... Eu acho que ele usou também na bíscuha de comer o prato. Essa cara, parece que usou a mesma cara. O mesmo da entrada. Da entrada. O peixe tá no ponto certo. Tem uma pimenta que leve também. É, tá? Tchau. Eles deviam ter jogado esse molho no peixe inteiro. Também, eu acho. Jogaram só numa metadezinha aí, a outra metade de coco. Hoje quero mais. E aí... A amostra tá mais alta, é mais tempo, né, pra pegar tempero, tudo mais. Esse daqui já é uma coisinha menor, fica mais fácil. Na realidade veio o peixe, né, mais desmachado. Mas os dois tão muito saborosos, né? Eu achei, gente. Os dois muito bons. Na formiga mudou o sabor todo. Todo. Tá. E ficou uma delícia, porque eu gosto disso, né? Eu achei. Eu achei esse daqui, tipo... Trouxe muita informação, mas as informações não vieram muito fortes. Esse daqui trouxe uma surpresa, porque tá enrolado em alguma coisa e aí trouxe um tempero gostoso, assim, mais forte. A sobremesa vai ser bem importante, hein? Vai. Pra gente definir alguma coisa. Mas o nível tá alto, hein? Tá. Tá. É de que? Mas tá seco, gente. Prova o bolinho de açaí, ele tá super saboroso, mas ele tá seco. Precisa de umidade, precisa molhar muito mais do que foi molhado. E se molha por aqui, ó. Não é por aqui. Mas aí vai molhar e vai virar? Claro. Molha e vira. E se quebrar? Não tem como quebrar. Então vai, então vamos fazer como é. Vira assim. O quê? Molha assim, ó. Molha assim e depois a gente vira. Agora sim. Vai, aí. Vai. Hum, eita, Daniel. Muito bom, muito bom. Mas ele vai pouquinho, tá? De que pouco fruteta? Carvalho. Menina, ficou muito bom. Geren, ficou muito bom o bolo, viu? Ficou? Obrigada. Tá uma delícia. Espero que os chefs gostem. Olha, ficou lindo. Arrasou, menina sorvete. Sorbet. Sorbet. Olha, a minha ficou maior que a sua. Vai sair do padrão. É, eu acho melhor assim, ó. Faz uma pessoa só. Vai ficar muito. Sim. Posso colocar um tequinho de flor de sal? Eu nunca... Você que é a chefe. Você que sabe, eu não colocaria. Eu acho que o toque de flor de sal vai fazer toda a diferença em cima do nosso sorbet. Um minuto, gente. Um minuto. Bora lá. Vamos embora. Fechou, gente. Acabou a prova. Podem entrar, por favor. Parabéns. Conseguiram. Conseguiram no horário. Gente, é um bolo de mandioca com coco. Um sorvete de cajá. E tem também puxuri em cima. E o bolo é de vovó, viu? E o bolo é da vovó, tá? O bolo é de vovó. E tem raspa de caçanha do Pará. Bolo de açaí com sorbete. Sorbete, cupuaçu e gel de canistel. E pipoca de sagu. E pipoca de sagu. Vamos fazer uma surpresa. Com o tacacá. 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 Agora sim, podem comemorar. Vocês conseguiram. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns. Deus abençoe o Pará. A gente se vê já já, tá bom? A gente já se encontra. As equipes cumpriram o desafio e entregaram todos os pratos. Agora, os chefes e convidados degustam e avaliam as sobremesas. O que pode ser crucial na definição dos votos. Nossa, é uma delícia. E tem crocante da tapioca, tem texturas, assim, né? Essa fruta que tem uma textura diferente também. O de cajá tá mais bem feito que o de que passou, né? Tá menos doce, né? Tá menos doce. Aqui que o bolo não é tão bom. Isso aqui. Podia ser bem melhor. É, por isso é mais doce, mas é... Não sei. É, na verdade o bolo ele desaparece, né? Na sobremesa. Gente, essa aqui parece que veio o óleo do que eu posso ouvir. O bolinho, deixa eu ver se você quer. Fica muito bom. Banana. Fica muito bom. Agora, a sobremesa foi onde a gente ia desempatar, né? E pegou. É, infelizmente. É, infelizmente. Infelizmente, a primeira vez que eu vejo uma sobremesa sem doce. Muita acidez nas duas, né? Muita acidez, demais nas duas. Eu acho que o amarelo trouxe as informações que misturadas não brigavam entre si. O azul trouxe mistérios, né? É. E o amarelo trouxe uma experiência mais de outros sabores. Mais rica, eu achei, é. E aí, Thiago? Para quem não trabalhou com o produto da Amazônia, saíram muito bem. A equipe azul usou mais porque tinham mais conhecimento. O que também no outro caso aqui da outra equipe, elas usaram a cabeça delas para criar algo que fosse coerente. O que fez a diferença no primeiro prato, né? O tacacá, nessa versão revisitada da equipe amarela. Ajudou. Puts, foi uma surpresa. E eu vou te falar que a sobremesa, assim, eu gostei também, assim. Gostei da mistura aqui, da combinação, dos ingredientes que eles escolheram. É bem amazonense. Todos usaram muitos ingredientes da Amazônia em todos os pratos. Tudo. Mas teve um prato que me surpreendeu muito. Para mim, assim, teve um prato que, assim, que estava fora da curva. Decidi o meu voto. E daí, decidiu o meu voto. E o meu também. Os jurados e os convidados dessa festa já degustaram todos os pratos do menu. Cada mesa tem direito a um voto. Agora, eles conversam para entrar num consenso e definir qual equipe melhor representou os sabores da região norte do Brasil. E aí, gente? E aí? Boia? Azul ou barra amarela? Hã? Cara. E agora? Agora ferrou, hein? A gente já sabe para quem a gente vai ajudar esse voto. Mas agora, quem será? Que negócio é experimentar um bom prato e obter uma companhia? Eu adoro. Momento é assim, sua experiência é muito gostosa. E nada melhor que uma boa cervejinha artesanal para acompanhar. Estou aqui com o meu amigo Juliano, o fundador da Zimbano. E se entende muito de cerveja e de harmonização. Tem vários estilos aqui para harmonizar. Temos Pilsen, Session IPA, Unfiltered, IPA, Weizen Beer e Pioeio. Mas tem mais surpresa aí na tela. Que maravilha! Eu sou muito ansioso para agora no final. Tem que ter qualidade artesanal, hein? Um brinde é isso. Um brinde é a qualidade artesanal. Aprecie com moderação.